Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana, eu sou do blog Contos e Encontros e, além disso, eu também sou dona do blog Tô de Home Office O Tô de Home Office surgiu justamente porque o meu blog Contos e Encontros estava tendo bastante acesso e solicitação de novos conteúdos sobre marketing digital e empreendedorismo E, por isso, eu resolvi unir toda essa bagagem que eu já tô tendo nas duas áreas e trazer pra um blog novo onde eu consiga falar especificamente desses assuntos Aqui no canal ele vai ficar misturado e eu sempre vou colocar no início avisando que esse vídeo é relacionado à marketing digital Então, se você só tá aqui para os conteúdos de viagem, você pode pular esse tipo de vídeo Beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar de como criar thumbnail para os vídeos com aquela bordinha branca do lado Eu vi vários e vários vídeos onde as pessoas faziam essa bordinha através do mouse Colocando realmente o mouse ali em volta da sua foto E eu confesso que pra mim isso é muito difícil, muito difícil Eu acho muito difícil de ficar legal Até aquele do pente que você coloca e curva e tal Que você já deve ter visto por aí Eu acho muito complicado e eu não acho que fica bacana Então, eu descobri uma outra forma de fazer isso E no vídeo de hoje é isso que eu vou te mostrar Então, se você quer saber como criar aquela tão famosa bordinha branca Do lado da sua foto Você fica aí até o final e assiste esse vídeo Agora vamos lá Para a tela do meu computador Onde eu vou te mostrar como que eu faço isso Nesse vídeo eu já aviso que você vai precisar do Photoshop E você pode baixar a versão gratuita Você pode baixar a versão de avaliação E fazer algumas capas para o seu YouTube Então, se você baixar no período de avaliação E depois não conseguir ficar com ele Eu sugiro que você tire várias fotos Por dia Com um fundo de preferência Um fundo que distorce bastante da sua roupa Por exemplo, esse fundo rosa É perfeito para eu fazer esse tipo de foto Porque eu consigo excluir o fundo mais facilmente E aí é mais ou menos isso que eu faço E que eu sugiro que vocês façam Você tira mil fotos Vai trocando de blusa Troca maquiagem Troca o brinco Troca o que quer que seja Tira várias fotos no fundo assim Fácil de recortar E depois vai lá Para assistir a parte no meu computador Que eu vou te ensinar agora Beleza? A gente se vê na tela do computador Bem-vindos à tela do meu computador Eu já estou aqui com o photoshop aberto E uma foto daquele estilo que eu falei para vocês Com o fundo bem distoante da minha roupa A gente vai abrir essa opção aqui De ferramenta borracha mágica E eu vou clicar aqui Ele já deletou uma parte Eu vou clicando em toda a imagem E aqui Ainda ficaram uns Borradinhos Vou dar um zoom Vou pegar a borracha normal Que é essa primeira Vou aumentar aqui o tamanho E vou, ó Passando aqui Essa parte mais para cá Não precisa ficar perfeita Mas a parte aqui, ó Perto do celular Precisa ficar melhor, ó Beleza, já foi Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou clicar Aqui Com o botão direito Aqui em cima de camada Vou vir aqui em opções de mesclagem E aqui, ó Eu vou botar traçado Ó, tá vendo? Tá ficando traçado aqui em mim Mas ele tem várias outras coisinhas aqui, ó Vou botar de preto Pra gente ver aqui, ó Com mais facilidade E aí com a ferramenta borracha, ó Eu vou passar aqui tudo Isso aqui não vai Influenciar tanto quando eu salvar Porque eu vou cortar aqui Só a minha imagem Mas Eu vou mostrar pra vocês Como que faz Aqui Essa parte aqui que vai ter Ser feita com mais atenção Pronto Pronto Se você quiser mudar É só você ver aqui Dá dois cliques no traçado novamente Vou abrir aqui o traçado Vou botar o branco Ó, já tá com a borda branca Vou vir aqui nessa ferramenta Que chama ferramenta corte demarcado Vou vir aqui somente na minha imagem Que eu não preciso salvar aquele pedaço todo E você vem salvar como PNG Pra ele salvar a transparência Então eu vou salvar aqui Foto Com borda branca Pronto Já salvei a minha foto com borda branca E tá prontinha pra usar na thumb Bom gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou E você também tem interesse Nesse assunto de marketing digital Empreendedorismo E como aprender a fazer as coisas Nesse ramo De negócio online Eu vou sugerir que você se inscreva Aqui no canal Ative as notificações E não deixe de deixar o seu like Porque isso me ajuda muito E também vai começar A te sugerir esse tipo de vídeo Vindo do meu canal Beleza? Então um beijão E até o próximo vídeo Tchau